Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robertson. Antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal e não se esquece, aqui tem conteúdo todo dia do Airframe. Hoje estamos aqui na sequência, damos uma pausinha aqui no Rádio Babyframe, mas estou trazendo aqui um vídeo, são dois vídeos na verdade, fiz uma live ontem sobre Inaros, e aqui é um resumo para você entender aonde farmar com mais eficiência as relíquias do Inaros e também as builds que estou utilizando. Primeira coisa, vamos mostrar quais são as relíquias do Inaros, se você tiver alguma dúvida aqui, você vai vir aqui no seu codex, e aqui vamos colocar aqui no universo, e temos aqui relíquias e arcanes, beleza? Clicou aqui, você vai clicar em procurar aqui em cima, e vamos escrever Inaros, tá vendo aqui, como ela está clarinha, é que eu já peguei as relíquias, se você clicar aqui na W1, Tá vendo, ó, aqui embaixo você vai ter os planetas que caem e as missões, beleza? Se você clicar aqui também na Lint M6, tá? Mesma coisinha, tá? Beleza? Então aí você pode procurar aqui, então eu vou dar uma sugestão, assim, pelo que eu estou pegando aqui, tá? Vamos lá. Eu já vendi, eu acabei de vender o Inaros, tem mais ou menos uma hora, e vou vender o meu segundo Inaros, tá gente? Então vai ver que eu tenho aqui, ó, 27 platina, mas eu já aproveitei e comprei bastante reator ouro aqui e espaço, tá bom? O que eu fiz aqui, ó? Vamos mostrar aqui, ó, pra falar que eu não dou, não, você está mentindo, né? Inaros, 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 tá? Bom, e eu abri várias relíquias, tá? Então eu tenho aqui, ó, Lint M6, tá vendo? Já tenho 5 dessa, já tenho mais 3 dessa, né? Que é da Meso, que é o drop mais raro, né? Eu vim aqui, ó, que veio no Eurovisor, tá? Por isso que é bom ter que estar radiante. A Lint M6, o drop é bronze, tá? Então você não precisa colocar nenhum taço de Void nela. A Meso, como eu te falei, né? Que é o mais raro, então você tem que estar colocando 5 taços de Void aqui, beleza? Pra, 5 não, 100, né? Pra poder deixar ela radiante. Anel, o drop dela é do Inaros é prata, tá vendo? Você pode deixar aqui, ó, 50 taços de Void, tá? Vamos fazer aqui. E a Axe, tá? Você tem que deixar aqui com uns... Eu pus 100, né? 100, mas você pode pôr 50 também, tá vendo? Que é o BP dele, tá? Aonde você vai farmar? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até mostrar aqui rapidinho, que a missão é muito rápida, gente, ó. Eu vou mostrar aqui, ó, uma Build do Kong, pra vocês verem que é rapidinho, tá? Deixa eu definir aqui, ó. E vamos equipar, vou colocar o Kong. O Kong, tá aqui, ó. Beleza? Cliquei. Eu vou deixar aqui, gente, ó, essa aqui, tá vendo, ó, é espionagem, tá vendo? Não vou me aprofundar muito nele, mas ele tem assim, duração, tá? Depois você dá uma pausa, o vídeo não fica longo, dá uma pausa com a Build, tá? O que a gente vai fazer? Principalmente esse modzinho, tá vendo? Preparation, tá vendo? Preparation com o Prime Flow ou Flow, tá? Pra ter o quê? Pra ter o máximo de energia. Por que o Preparation faz? Ó, me dá energia máxima, beleza? Aonde você encontra esse mod? Na Abitragens, tá? Ou, também tem um local aqui, ó, antes de mostrar pra vocês, você vai vir aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó, sindicato? Tá vendo, sindicatos? Esse sindicato aqui, ó, tá vendo? Abitr of X, tá vendo? Clicou aqui, mesmo que ele seja inimigo seu, você pode vir aqui, ó, e visite Abitr of X. Vou visitar aqui, vou dar OK aqui. Ele custa, eu acho que ele custa 30 essência-bitos. Você fazendo Abitragem, tá? Você já sabe o que é Abitragem, tá? Eu volto a mostrar pra vocês novamente aqui. Você vai clicar lá e vai pegar as essências-bitos e trocar por... Pelo mod e outras coisinhas, tá? Aqui estamos dentro do salão, tá? Aqui atrás, ó, tu vai ter um NPC. Clicou nesse NPC aqui, tá vendo? Ó, honras, né? Ó o que ele tem aqui, ó. Tem outros mods também aqui, tá vendo, gente? E tem o nosso Preparation aqui, tá? Ele custa 30 essência-bitos. Tá, eu tô com 127, é 30. Tem outras coisas aqui interessantes também, tá, gente? Aí vocês vão ter que testar, tá? Ó o VigorSwap, que eu uso também na minha build do próprio... É... Trinit ou Volt lá no... No Elite, tá? No Trio, desculpa. E tem outras coisinhas pra comprar, mas compra aqui, Preparation, beleza? Vou apertar ESC novamente aqui, ESC, isso aí. Deixa a Relay aqui, ó. E aonde você pode conseguir... Se não dropar lá, tá? Você pode tá... Porque eu lembro que eu dropei, eu comprei ali, eu não lembro, mas... Você vai vir aqui, gente, ó. Na navegação, tá? O alertinho aqui, tá? Ó lá. Tá vendo aqui? Isso aqui é a arbitragem. Show? Tá, ainda vamos mostrar rapidinho assim. Bom, primeira coisa, gente, ó. Você vai pegar as Helíquias Lich. Eu até marquei aqui, ó. Lich, tá? Tá vendo aqui, ó. Essa missão aqui, ó. Repetit. É Lich. Só que ela pode vir mesmo, tá? Vamos fazer... Vou deixar aqui o meu jogo fechado. E você vai ver, acompanha quanto tempo que a gente faz. Em média, gente, a missão aqui é um minuto e meio. Tá? Como é uma missão muito rápida, então deve ser farmar muita Relíquia. Tá? Eu acho que é mais tranquilo aqui, se você estiver com um grupo. Só que é bom ir todo mundo rapidinho, tá? Pega quatro amigos, chama, igual eu fiz aqui. Farma as Relíquias. Fica o meio dia farmando, tá? Ó, aqui, gente. Apertei o dois. Tô com uma fumacinha, tá vendo? E vou voando, ó. Rapidinho, ó. Tá vendo, ó. Tô indo, ó. Tá vendo como? Esquece os bichos, ó. Aperto o dois novamente. Achei o bicho, vim aqui, ó. Matei ele, tá? Apertei aqui o X em cima dele. Às vezes a missão manda você para extração. Às vezes não. Vamos ver aqui, ó. Aqui foi. Aperto o cinco de novo. Opa, desculpa. O dois de novo. Tá vendo? Fumacinha. Tô indo. Rapidinho demais, tá vendo? Dois de novo. Tá lá. Opa! O mouse balançou aqui. Dois de novo, tá vendo? Pode perceber, ó. Que a minha mana tá cheinha. Tá vendo, ó. Ó lá. Por quê? Tá do preparation, entendeu? Se eu fosse um bom piloto, né? Ó lá. Vamos de novo lá. De novo. Caiu. Pá. Vamos encontrar o que a gente tem feito a missão. Vai ter bem aqui no cantinho, ó. Ó lá. Cinquenta segundos, tá? Relíquia D1. Então, o que a gente vai pegar? Você vai pegar até a pegada. Ó. Tem a M6, que é do próprio... Inaros, mas também tem a P3, que é das armas novas, tá? E eu vou mostrar aqui também as armas pra vocês saberem. É a Pantera, Pantera, que veio com ele, ó. Tá? Então você aproveita e faz a mesma coisa, ó. A Pantera também vem aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. Universo. Vou colocar armas aqui. Que veio com ele isso aqui, ó. Pantera. Pantera. Ó, essa arma, tá vendo aqui, ó. Pantera Prime, tá vendo, gente? Essa arma aqui veio agora, tá? Com o Inaros. E a outra foi o... Aca... Liste. Isso aqui, ó. Essa arma tá muito boa, gente. Eles vão nerfar. Essa arma tá muito forte, tá? Beleza? Depois você coloca ali no universo do Codex e vê qual é a relíquia, tá? Bom. Seguinte. Aqui você fazia até conseguir pegar as suas relíquiasinhas. Certo? Aqui, ó. Na navegação, tá? Depois você pegou bastante Lich. E tem a chance de vir em anel, tá? Você vai fazer essa aqui, ó. A Uko. Que eu capturo também, tá? Só subiu mais um pouco o level. Mas você vai estar com o mesmo personagem. Pega o Kong e vai, entendeu? É muito rápido. Muito rápido, tá, gente? Então, novamente aqui. A gente vai apertar o 2 e vamos correr. Tá, vamos lá aqui, ó. Vou apertar o S aqui pra pular o mapa, tá? Apertei o 2 e vou... Correr não, vou voar, né? Rapidinho, ó. Vamos lá. Tô indo lá, tô indo lá. Atrás dele de novo, o 2. Esse mapa aqui costuma ser um pouquinho mais longo, mas... Aqui, ó. Vai com uma arma forte pra bater nele, tá? Pra ir ser rápido. E aqui, praticamente, é só você extrair novamente, ó. Vamos lá ver. Foi. Ó, 2 de novo e vai. Tá? Não tem muito o que fazer. Ignora tudo. Se você quiser farmar, tá? Não aconselho fazer isso, assim. Farmar relíquia vai rápido. Querer buildar... Ah, eu queria alguém com o personagem pra upar, tal. Não vai, vai com o personagem pra fazer isso aqui, ó. É muito rápido. É uma relíquia por minuto. Tudo bem que tem lá o... 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 O login e tal, mas assim... É muito rápido, entendeu? E eu não sou um bom jogador de Hong Kong, né, gente? Pega um cara que manja bastante? Faz isso aqui rapidinho? Ah, não. O cara vai fazer, ó. Vamos ver. Se eu fiz também... Acho que eu fiz menos de minuto, hein? Ó lá. 5... Ó, menos de um minuto. Não, veio a relíquia. Vem o Neo. Aqui vem Neo e vem Meso. Tá bom? Então você vai procurar aqui... A... Dele. Deixa eu ver. O Kong. Vai procurar aqui... A Meso I1. I1. E a Neo T3. Show? Vamos lá. E agora, gente. A parte mais difícil que eu acho de farmar é a Azax, tá? E fica um recado pra quem quer farmar a relíquia... A Lente Lua. Vai de Cora. Que é muito tranquilinha. Vou vir aqui, ó. Vou clipar aqui, ó, gente. Cora, tá? Vou definir... Opa. Deixa eu só sair de cima. Não é essa a Bíblia aqui, ó. Já tem aqui a Cora. Aqui, ó. Cora. Qual que é a Bíblia da Cora, ó? O que que eu fiz aqui com a Cora, ó? Eu tenho uma Bíbliazinha aqui de alcance, tá? Alcance, tá bom? Alcance, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Alcance 280. Duração 154. Eficiência 100. O que você vai fazer? Vai com uma arminha, uma Celtra, tá? Vou deixar aprimorar aqui. Essa aqui é a minha Celtrinha. Tá bom? E uma Nucle também tá dando muito dano lá, tá, gente? Essa aqui, ó. Que eu buildei também, tá? Não vou me aprofundar sobre aquelas builds. Só pra gente ter uma noção onde farmar. Tá? E é muito eficiente aqui, tá? O farm tá tendo muito bom. Porque eu já convivei a vendir uma Inaras. Tá? E eu quero vender mais ainda hoje, um segundo. Vamos lá. Você vai fazer aqui na Lua, gente. Lua, certo? Essa é a missão aqui, ó. Apolo. Show? Vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma rodada? É que demora, né? Mas... Segura aí. Vamos fazer uma rodadinha só? Porque assim, ela vem muita Axe. E vem muita lente... A lente Lua. Aqui, tá? Assim, não vem muito a lente Lua. Mas é aqui que cai a lente Lua, tá? O que você vai fazer aqui, ó? Tentar fazer rápido, mas não é igual ao Kong, né? Aqui você tem que dropar as chaves, tá? Vamos aproveitar isso aqui. Vou dropar as chavezinhas. A missão aqui... A missão aqui... Com alguns amigos, a gente fez 12 rodadas, tá? Eu aconselho você fazer 12 rodadas também, se puder. A gente ficou aqui 42 minutos. Mais ou menos, a média, entendeu? A gente pegou... Foram 8 relíquias Axe. E 3 medalhões... Da... Medalhinhas aqui do local, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui também dá pra fazer, ó. Ó, se você quiser fazer isso aqui, gente... Isso aqui é uma... Deixa eu aproveitar que tá aqui, ó. Seguinte, ó. Parou aqui. Ó, pega um. Isso aqui é um puzzle, entendeu? Ó, pera aí. Pega isso aqui, ó. Um, vou pegar isso aqui, o outro. Deixa eu aproveitar que tá aqui, né? São 4 lugares, ó. Deixa eu aproveitar e matar esse bicho aqui, ó. Também, ó. São 4 negocinhos, ó. Fez o outro aqui. Vou aqui de novo, ó. O que eu posso fazer, gente, ó. Que legal, ó. Eu criei aqui uma proteia, tá? Com a minha molinha. Tá aqui, ó. Pro quê que eu criei? Como eu não... Ela vai me dar mana, entendeu? Deixa eu pôr isso aqui de novo, ó. Vou aproveitar aqui, ó. Ela vai me dar mana e munição. Tem um vídeo mesmo sobre Spectre, tá, gente? Você vai construir... Vamos construir Spectre, ó. Fiz aqui, ó. Agora abriu ali, ó. Quer ver? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Abriu, tá vendo? Opa! Aqui, ó. Será que eu não fui tão rápido assim? Tá aqui... Vai, peraí. Esse aqui... Não sei se... Dava nem dois, né? Tá aqui... Tá vendo aqui, ó. Se você... Tá vendo a escada aqui, ó. Não vai ainda, tá vendo? Mais dois. Aqui, ó. Vem aqui, põe nesse aqui. E vem aqui com o nosso... Vendo aqui, ó. Tá? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Agora vai, ó. Ah, na, na, na... Ah, não é possível! Peguei! Pega aqui, falta aqui. Aqui, ó. Bom, enquanto isso aqui eu tô pegando a chave. Mas é o seguinte. Peguei isso aqui, ó. Ah, ca... Não tá ativado? Desativado. Esse aqui. Ah, já tinha que ativar uns quatro, né? Que falhou naquela hora, né? Tá certo. Calma que eu tô pegando a chave também, tá, gente? Vamo ver aqui, ó. Agora foi, ó. Ah, não! Ah, não! Como é que eu não tá indo? Pera aí. Ah, tá. Aí foi. Ué, isso é uma vergonha, né? Aí, vou pegar aqui, ó. É que o mais grupo fica mais fácil, né? Tô sozinha. Cadê? Aqui, ó. Tá? Que a gente pegar aqui, ó. Opa! Tá vendo? O modzinho, ó. Power Drift. Beleza? Vamo voltar lá pra nossa missãozinha. Aí, cê pode vir fazendo... Aproveitar e fazer isso aqui da lua também, tá, gente? Seguinte. O que a gente vai fazer? Dropou a chavezinha aqui. Show. Peguei a branca. Aqui não é essa. Aqui não é a branca. Vamos lá na branca. Aqui, ó. Vem com quatro pessoas, gente. Fica muito mais fácil, tá? Por quê? Por que eu tô com a Cora aqui? Ai, bonito. A Cora. Ela tem o seguinte. O que você vai poder parar o bicho, ó. A dois da Cora, tá? A quatro você vai colocar aqui pra poder segurar um pouco o bicho, tá? Espera, deixa eu ouvir o barulho. Pra lá. A Celto, pra tirar esse Nullify que tem de monte. Deixa eu ver se eu consigo achar o bicho aqui, ó. Não, tá pra cima. Aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Vou tirar o Nullify aqui. O dois, tá vendo? O meu dois, ele trava ele, tá vendo? Travou. Vai com a Celto bem mobiladinha. Cadê o... Me chuta. Ai, me chutando. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. O dois. Agora achei ele. O dois trava ele, entendeu? Agora vamos pegar aqui, ó. Azul escuro, que tá mais perto de mim, né? Azul escuro ou azul claro? Tem azul claro aqui, né? Deixa eu ver se tá mais perto de mim. Azul claro tá aqui, ó. Vou deixar o azul escuro aqui. Vou pegar azul claro aqui, ó. Tá bem aqui pertinho, tá vendo? E assim, você vai fazer isso aqui durante... Bem com os amigos. É mais fácil. Só pra pegar azul escuro aqui. Por que que eu preciso da Proteia, gente? A Proteia, como espectro, mesmo no level 1, ela vai me dar muita munição humana, tá? Deixa eu tocar o silêncio aqui pra eu poder ouvir. Ele tem um bicho aqui pra me encher o saco também aqui, né? Calma. Não, vem esse biju tá aqui, né? Ele só vem no outro... Deixa eu apertar essa coisa aqui, ó. Cadê? 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 Um doido naquele lá e eu ia meter balanço aqui, ó. Ah, você viu que o bichinho lá... Maldito, ele me matou. Ah, antes de morrer... Essa espécie aqui, ó. Ah, maldição. Vamos lá. Vamos vermelho, gente. Tô com vermelho na mão. Tá? Lógico, você vai fazer isso aqui sem morrer, né, gente? É... Que desgraçado de lixo. Pra cá. Vai. Vai pra cá... Ah, pra cá, pra baixo. E em grupo, gente. Cada um abrir um, assim, no comecinho, principalmente, entendeu? Se vir mais... Você pode fazer, assim, com Cora... Uma nova slow, ele é show pra vir também, entendeu? E assim, é... E assim, é... Ah, antes... Já vem logo na primeira, na quarta rodadinha, assim... Essas quatro pilatinhas, entendeu? Tirando aqueles bichinhos que vem pra me matar. Vamos ver. Cadê eu? Dois silêncios pra poder ver se eu... Sempre esse bicho vai ter um barulho, entendeu? Entendeu, gente? Vai ter um barulhinho. Cadê? Por baixo? Cadê ele? Onde tá vindo? Então... Cadê você? Onde tá vindo, maldito? Aqui... Dois nele, entendeu? Ó, isso aqui já é uma bursa, né? Já tô... Dois de novo, entendeu? Vou atacar trás dela, ó. Pronto. Ela vai fazer só a azul escura, né? Tô com a azul escura aqui, vou descer, tá? E você faz sem falhar, tá? Até se falhar uma delas... Também dá recompensa, tá? Eu acho que ela não vai vir e ainda não continua, tá, gente? E aqui a gente vai fazer... Finalizar o vídeo aqui. Vamos, vamos que a gente já tem, já... Faltou alguma coisa pra mostrar pra vocês? Acho que não, né? Calma aí, gente. Aproveita pra fazer. Dá pra fazer sozinho? Dá. É mais difícil? É. Eu aconselho a fazer o quê? Com amigos. Porque é muito mais fácil você abrir a relíquia com seus amigos. Deixa eu só achar o bicho aqui. Do que fazer sozinho, ó. Achei lá, uso dois da cora, travei, meto bala nele e acabou. Relíquia veio? Veio uma Axe A10. É a que a gente quer? Não. É da nova? Não sei, mas é bom que veio relíquia, tá? Vamos extrair aqui. Então, essa maneira aqui é o local mais fácil, gente. E aqui é muito bom pra farmar Axe, tá? Eu aconselho você farmar Axe aqui. Eu achei o local um dos melhores lugares, tá? Pra farmar Axe, você vai fazer de boa aqui. Vem com os amigos. E assim, lembrando. Vem com os amigos, vai ser mais fácil. Vem com amigos, vai ser muito mais fácil. Se eu tentar farmar sozinho, eu vou conseguir. Mas a mão de obra é gigantesca da gente. Então a gente vai ficar por aqui, né? Não esquece de deixar seu likezinho, seu joinha no vídeo, tá? Então aqui você vai ter tanto a... Antes de finalizar, tem um bônus. Espera aí. Antes de finalizar. Você vai ter as relíquias dela, tá? E essas três armas, o Inárdia, essas três armas também dropam as relíquias aqui. A gente vai ter Meso P3, P2. Eu vou mostrar ali no meu codex. E também você pode pegar também, ó. PowerDrift e outros que vêm aqui também, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês rapidinho. Antes de finalizar o vinho. Deixa o joinha. E, gente, eu vou fazer live de terça e quinta e domingo. Tô pensando em fazer nesses dias, tá? Depois vocês dão uma opinião. O que vocês acham? Olha lá, Pantera. Pan... Opa. Pantera. Opa. Olha a Pantera, ó. Eu já peguei, ó. Já peguei essa parte da Pantera, tá vendo? Ó. Aqui, C5. Temos aqui também a parte da Pantera, ó. Tá vendo? Um drop mais douradinho. Mas tem um 11. Caramba, ó. Tá vendo? Dourado. Temos aqui da Pantera também, ó. Tá vendo? Tá? Então, você viu que o farm meu tá sendo bacana, né? E da outra arma, que é a Kariste. Kariste, ó. B4. Tá? Que é um dropzinho... É, Kariste, tá vendo aqui? Kariste, Kariste. Um cano. A Meso K3. Aí já é mais o douradinho, né? Mas já tem uns 5 dela. E essa P3 aqui, que é um drop também. É o diagrama dela. Beleza, gente? Então, bora farmar. Eu tenho que fazer o vídeo rapidinho, porque eu tenho que montar a platina. Falou, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. E bora pegar a nossa... Nossa... Como é o nome dessa arma aqui? Kariste. E a nossa... 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 Pantera. E nosso Inados Prime. Valeu, pessoal. Até mais. E eu tô vendendo. Depois eu faço o meu. Falou, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.